Fala galera, está começando mais um vídeo Mano, não sei se vocês vão escutando um barulho aí É por causa do ventilador, beleza? E galera, é o seguinte Hoje eu vim fazer aqui uma rotina da noite Para vocês, ok? E vamos lá, mano É umas 6h28 agora Mano, eu acho que está adiantado Meu celular aqui no relógio Tá muito, né? Tá adiantado a hora E galera, eu tô aqui na minha camisa Meu pai desceu, minha mãe Não sei o que eu vou fazer, né cara Não sei se eu vou ficar aqui em Quete, sem fazer nada Não sei, mano Não sei, cara Ó velho, eu costuro, mano Eu costurei isso aqui, velho Mas isso ficou uma bosta Vou nem mostrar para vocês Ficou uma bosta a minha costura aqui, né Então eu não vou nem mostrar para vocês Então, vamos lá Ó, galera, é o seguinte Eu tô aqui em casa Eu vou abrir aqui a porta No meu quarto Mano Quer ver o que é ele? Não? 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 Não é que está aqui? Não tem dúvida? E aí? 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 Tem vídeo käRO Leviわazola? E aí? E aí? E aí? E aí? É no Tik Tok Lite, tá, galera? O meu nome lá é GodzillaEdits10.000, galera. Bom, vocês vão precisar aí do GodzillaEdits10.000. Tô com... não sei quando... Antes eu tava com 29, não sei quanto agora. Primeiro vídeo bota os 700 e poucas visualizações. Né, mano? Então, é isso aí, velho. Vai lá me seguir. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Não tem muita coisa pra mostrar, não. Só que eu vou mostrar aqui, né, umas coisinhas pra vocês, entendeu? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.